Gente, então, essa semana a gente vai falar sobre as ferramentas do Instagram, tá bom? E são muitas, dá pra você fazer bastante coisa, tá? Esse primeiro vídeo aqui que eu quero mostrar pra vocês, eu quero mostrar um pouquinho da sua bio, que ainda não é as ferramentas, mas é uma biografia, a sua apresentação. Então, logo ali embaixo do círculo, tá vendo? Do Raízes, tem a minha bio. Programa Raízes dessa Terra, Comunidade, Projeto Educação Antirracista, Empreendedorismo Feminino, e aí vem os links pra poder você entrar e conhecer um pouco mais, né? Eu coloco o link do Zap, porque ninguém vai ficar esperando anotar teu número, salvar no celular, pra depois entrar em contato, atualizar, pra depois entrar em contato com você. Ele vai clicar aí no link e já vai direto pro seu WhatsApp. Essas são coisas que eu vou mostrar depois pra você, tá? Mas quero mostrar as ferramentas. A gente tem muitas ferramentas, e eu vou mostrar essa semana em alguns vídeos, essas ferramentas todas, tá? Você tem aqui, logo embaixo de editar perfil, promoções. Isso aqui, quando você quiser investir um pouco mais, quiser pagar pra o Instagram, ler e promover, você pode fazer isso. Tem promoções que são bem baratas, você pode fazer a partir de R$10, R$5, você escolhe a publicação ou cria, e aí você pode fazer essa promoção. E você pode também fazer uma promoção por conta própria, certo? Isso depois a gente vai falar melhor. Outra ferramenta que o Instagram nos oferece, é essa parte aqui das informações, que é o que eu vou falar mais hoje, tá bom? Tem muito detalhe aqui nessa parte da informação. Nessa parte de informação, você pode ver tudo. Quantas pessoas curtiram a sua publicação, quantas pessoas visualizaram sua publicação. Tá vendo aí o olhinho? São as pessoas que visualizaram. Os stories, né? Aqui são as ferramentas, olha os stories, como é que foi colocado isso, quem viu, se tá disponível, se não está. Você vê várias coisas, você pode fazer promoções, tá? Em atividades, que é o que eu quero focar mais hoje, você vai ter o perfil todo do seu público, da sua persona. O Instagram vai lhe mostrar e mostra mais detalhes, tá? Além da atividade que você fez, ele vai te dizer quem é o seu público. Então, vamos voltar ali pra atividade? Olha só, olhando esse gráfico, eu consigo ver que eu tive entre julho 30 e agosto, até o dia 5 de agosto, 591 pessoas ou contas alcançadas. Eu vejo no gráfico que o melhor dia na semana pra eu publicar é a segunda, é onde o meu público mais interage. De acordo com a sua persona, isso vai variar. Vai ter gente que vai ter visitações mais na terça, outros mais no domingo. Isso aí, com o tempo, analisando os gráficos, você vai percebendo. As impressões, quantas pessoas tiveram impressões, né? Ele vai mostrar as interações. Foram 78 interações realizadas nesse período. E olha lá, de novo, a segunda-feira, o dia onde o meu público mais interage. Visitas ao perfil, cliques no perfil. Quer dizer, ele mostra tudo pra você. Olha, em público. Olha só, aqui você vindo em público, ele te mostra o seu crescimento em gráfico. Isso dá uma organização pra você fantástica. Você sabe o que você tá postando e a reação com as pessoas, olha. Geral, mostra as pessoas que deixaram, a quantidade de pessoas que deixaram de te seguir, as que começaram a te seguir. Olha só, você tem a localização, a maioria do meu público está em Salvador, olha só. Águas Belas, deve ser o pessoal Funiô lá me seguindo. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Branco. Então, eu posso trazer, por exemplo, informes sobre esse público aí, essas regiões desse público. Então, isso é maravilhoso. A faixa etária, tá vendo? Geral, a faixa etária masculina, a faixa etária feminina. Ele me mostra quem são as pessoas que me seguem, se são mais homens, se são mais mulheres. Ele mostra o número de seguidores, o horário que os seguidores estão ali me olhando, me bisbirotando. Os dias da semana que eles fazem isso. Olha, eu vejo aqui, ó, que pra mim o potencial é mais, ó, fim de semana e segunda-feira. Então, isso são coisas, gente, que a gente pode usar pra desenvolver coisas incríveis, tá? Pra gente ter foco e atingir os nossos objetivos.